Depois de dois dias a subir, Espanha volta a ter uma descida no número de mortes. Esta quinta-feira registaram 683 óbitos, menos 74 do que na quarta-feira. O país vizinho já perdeu mais de 15 mil vidas, mas também há registro de 52.165 pessoas curadas da Covid-19. Contam-se, até o momento, mais de 152 mil infectados. Os números indicam que o pico da Covid-19 em Espanha poderá ter sido atingido a 2 de abril, quando se registaram 950 mortes. Os deputados espanhóis votam hoje a proposta do Governo para prolongar por mais duas semanas, até o dia 26 deste mês, o estado de emergência que vigora desde o dia 15 de março. Durante o discurso no Parlamento, o chefe do governo espanhol afirmou estranhar que Espanha seja diferente da maior parte dos países do mundo, em que vários partidos políticos estão unidos na luta contra o novo coronavírus. Pedro Sánchez começou mesmo por dar o exemplo de Portugal e do líder do principal partido da oposição, Rui Rio, do PSD, que fez um discurso emotivo na semana passada na Assembleia da República, a desejar boa sorte ao governo de António Costa e a oferecer o seu apoio na luta contra a pandemia. Pedro Sánchez confessou que Espanha atuou tarde no combate à pandemia de Covid-19, mas por toda a Europa, vários países cometeram o mesmo erro. Pedro Sánchez